Hoje, Paulo nunca mais gosta de falar em passarinho, ele diz que eu é doido, não falo nessa derrota não. Até hoje deixou de criar. Eu faria do mesmo jeitinho. Podia chorar nos meus pés, que eu não perdoava não. Tá miutando na frente dele, hein? Diz que tem um policial aí, diz que... Diz que tem um policial aí, Alizeu, sai copiar, traz até com letra. Ah, tá, diz que é policial, né? É, é, policial, ele tá aí, as colheiras todas. Acaba disso, eu botava no rabo dele. Bora, capitão, solta a nota. Olha o soltão de tal. Olha o soltão de tal. Aqui, viu? Só esperando, viu? Cuida pra cuidar, galera. As mosca aqui, meu amigo, mosca e mosquita aqui, o caba não aguenta não. Bom dia pra todos, viu? Capitão tá desse modelinho. É, mas tem uma coisa que fica... É, mas tem uma coisa que fica ali,latão. É, mas tem um vídeo na segunda... É, mas tem uma coisa que fica... É, mas tem um vídeo na segunda. É, eu tô passando, fome. Aí fica as gaulas tudo. Seu velhinho comer na uia, buio comer na uia, tudinho. Buiu trabalha direitinho. Abaia, Zé. Essa é a minha gala que eu tenho aí.